A, C, C, D, S, F, G, G, H, I, J, K, L, M, O, B, Q, J, X. I, S, B, A, B, 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 C, D, S, F, G, B, B, B. Meu bebê, vou tomar o café da manhã, parabéns da minha filha, mais um ano de vida, 14 aninhos, ano que vem, se Deus quiser, minha filha estará completando 15 anos, se Deus assim permitir, ele há de permitir, olha que mamãe fez uma surpresinha pra ela, o irmão dela, humilde, mas com carinho, carinho de mulher. mãe, amor de mãe, né filha? Gostou, filha, da surpresa? Gostou da surpresa? Eu amei uma surpresa, é a minha obrigação, tá? Vou estar aqui com a minha família hoje, e ele me botou nessa prova, e ele tá me livrando, porque ele sabe de todas as coisas agora, acordar, com a fé da mulher desse, não tem preço. Abandone a Gabriela, prefiro Mandela, prefiro Mandela, os contatinhos, mas não zela, vai de... Mas eu vou te bater, sabe o que eu vou te bater? Sabe o que? Sabe o que? Porque você me agrediu ontem, você me fechou aqui sozinha, sabe o que eu... Agora, gente, hoje, manda-se aqui, por exemplo, que é o hotel do Miguel, comando-lhe já tem gastronomia, a gente tem que ir pra roda, e na vontade, em regressão do dia, do namorado, hoje, aqui, no outro lugar, por exemplo, lá do Mariano e Sala Prata, e o outro, o papel, o Iber e a Iber, Some times we forget while we're here, it's easy to fall off track, please help us remember it. These bad old scars, don't look like they're fading, don't look like they're ever gonna wait, Se inscreva no canal. 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 E agora ver o que é. Olha, legal. É um dragão robô. Vamos abrir. Vamos abrir. Aqui. 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 Aqui.